Pessoal, eu quero reclamar do fabricante de braçadeira dessas mangueiras de irrigação porque olha, só tem essa marca no mercado, ó, Inca pode filmar minha cara pra todo mundo saber quem tá reclamando o único fabricante, qualquer material de construção que você for, você só vai encontrar esse tipo essa marca de braçadeira, só ela e ela não vira, novinha, não vira por nada nesse mundo tá até virando agora, sei lá porque tá na minha mão vamos ver, normalmente não vira eu vou tentar montar aqui, ó e a dona da chácara vai filmar ela vai filmar olha, primeiro eu ponho a braçadeira aqui e vou encaixar no T os registros estão fechados e eu tenho que, eu não quis esquentar dessa vez tá amarrado aqui, eu acho que eu posso pôr força eu já tenho 75 anos com dificuldade nas pernas e esse fabricante faz um negócio desse eu acho que entrou legal porque tá amarrado aqui e aqui agora é a hora de xingar vocês, viu? Inca marca Inca eu vou pôr a porra porra pra lá, pra ficar na posição dá a volta vem, vem pegada aqui do baixinho, ó e você vai filmar bem o serviço aqui, ó essa droga aqui, ó é Inca só falta agora ela rodar até o final não vai ó aqui já endureceu ela já endureceu como é que pode? novinha, novinha e não vira ou Inca vocês não tem? pega o óleo tá, eu vou mas vamos ver primeiro não é pra novinha já ter que pôr desengripante mas, ó esses produtos maravilhosos aqui, ó que desengripa até faz o velho de 70 ficar com 60 anos, ó tá, vamos ver aqui nem isso ó lá, vou dar ali dentro vocês viram a marca mostrei e eu quero que vai chegue lá no fabricante eu vou desculpa vai tá no YouTube metendo o pau em vocês como é que fabrica um produto ó que não funciona ó ela é 3 quartos pra mangueira 3 quartos tem nada errado aqui aí já travou ó não vai e tem e teria tal de vamos dizer rosca, né pro parafuso fazer ó, tudo isso aqui, ó ó tem a cinta, né essa é uma cinta tem aonde o parafuso correr, ó só que não vai vocês tem ideia do quanto eu xingo vocês toda vez que eu moro em chakra 8 anos ou 9 ó não vai vai ficar assim foi encaixado na mão e só aí vem pressão da serra vamos ver essa aqui que é de vocês também que já foi o aperto máximo por causa da posição deu mais um pouquinho então é isso ô inca por favor conserta vê minha cara aqui ó faça assim ô fabricante inca tem que ter ó é por favor por favor vocês tem que ter inspetor de qualidade aí faz lá mil faz o teste em umas duas pouca duas em mil faz pelo menos em duas vocês não fazem em nenhuma há anos que essa inca só tem vocês no mercado todo pra tudo que é lugar e é um lixo pô tem que ter vergonha na cara vocês não ganham dinheiro ó se cobrar o dobro de mim eu prefiro pagar do que mais que funcione tá pago o dobro não tem problema mas funciona é isso vai escapar de novo é isso não pegou rosca ó vocês vocês não tem ideia do quanto a gente xinga e quando escapa a chave de fenda pega na mão ah tá pronto